John Ashton foi um ator e apresentador de rádio americano mais famoso por sua atuação como o sargento John Target na franquia de filmes Um Tira da Pesada 1 e 2, lançados em 1984 e 87, e cuja carreira se estendeu por cinco décadas. John destacou-se também nos filmes Alguém Muito Especial, de 1987 e Fuga à Meia-Noite, de 1988. Faleceu na quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, no município de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos, aos 76 anos, vítima de câncer não especificado. Nasceu no dia 22 de fevereiro de 1948 na cidade de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Foi casado três vezes e teve dois filhos. Manteve-se ativo durante 51 anos, desde 1973 a 2024. Que Deus abençoe e proteja John Ashton e toda a sua família, assim na terra como no céu. Que Deus abençoe e proteja John Ashton e toda a sua família, assim na terra como no céu.